Afiando o machado No Alasca, há um esporte que é tradicional, o corte de árvores. Há linhadores famosos com domínio e destreza no uso do machado. Conta-se que havia um rapaz que desejava ser um grande linhador e ouviu que havia o melhor de todos do país e resolveu procurá-lo. Quero ser o seu discípulo, quero aprender a cortar árvores como o senhor. O jovem se empenhou no aprendizado das lições do mestre e depois de algum tempo, achou-se melhor do que ele. Mais forte, mais ágil e mais jovem, achou que venceria facilmente o velho linhador. E assim, desafiou o mestre para uma competição de oito horas para ver qual dos dois cortaria mais árvores. Assim, o desafio foi aceito e o jovem linhador começou a cortar árvores com entusiasmo e vigor. E entre uma árvore e outra, olhava para seu antigo mestre, mas na maior parte das vezes, ele o via sentado. Então, o jovem, sentindo até pena do seu velho mestre, voltava a cortar as suas árvores e estava certo da vitória. Quando terminou o dia, para a grande surpresa do jovem, o velho mestre havia cortado muito mais árvores do que o seu desafiante. Mas como é que pode? Quase todas as vezes que eu olhei, você estava descansando. Não, eu não estava descansando. Estava afiando o machado. Foi por isso que você perdeu. Quem não conhece alguém que, ao aprender algo ou alguma determinada técnica ou ofício, como é o caso do jovem linhador, subestima aquele que transmitia o conhecimento. Aprendizado não é algo estático. É um processo que não tem fim. O jovem linhador não só achou que sabia mais, mas que era mais forte, mais rápido e mais esperto que o experiente lenhador. Só que há lições que só os anos de ofício, a experiência vivida e os erros trazem. Só a experiência é capaz de fazer termos melhores estratégias diante de um problema. Ser mais rápido, mais forte ajuda? Com certeza, ajuda sim. Mas tem habilidades, competências como inteligência e paciência para agir na hora certa e não por impulso. Fazer uma pausa, como no caso da história, em que o linhador mais novo achou que o velho estava descansando. Ou até um recuo estratégico pode ser crucial para vencer não só uma batalha, mas uma guerra inteira. Então, que a gente saiba sempre reconhecer a ajuda que recebemos e aprender com a lição que nos é dada. E que essa lição que nos é transmitida seja capaz não só de agregar conhecimento, mas que também nos torne pessoas melhores. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia! E aí Obrigado.